Olá para você que está chegando a ter esse vídeo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nesse vídeo de hoje vamos descobrir juntos quanto de energia que pode gerar um painel solar fotovoltaico. Vou te falar dos fatores que influenciam diretamente na geração dessas placas fotovoltaicas. Também vou te mostrar uma tabela com os valores em ângulos para inclinação dos seus painéis para cada estado aqui do Brasil. E ainda vou te mostrar também um mapa solarimétrico do Brasil, onde mostra lá por estado e por região a quantidade em horas da insolação diária sobre seus painéis. Então já deixa o seu like, assista esse vídeo até o final. Se ficar alguma dúvida ainda, deixe nos comentários que depois eu te respondo. E agora vamos lá para ver. Pessoal, então vamos aqui todos juntos, vamos aí descobrir o quanto é que gera um painel solar durante aí um dia, o quanto de energia esse painel vem a gerar. Então primeiro precisamos saber e entender aqui o que é que significa aqui essas duas siglas, o que é que significa HSP e o que é que significa FPS. Então eu vou falar aqui um pouquinho de cada um, depois que a gente entender, vamos colocar aqui dentro dessa fórmula, certo? Que depois eu vou mostrar um pouquinho mais detalhado. Então vamos lá. Então pessoal, vamos iniciar aí falando do HSP, que significa hora de sol pleno ou hora de sol pico. O HSP é a insolação, que seja diária, mensal ou anual. Vai depender aí da medida de tempo que você utilizar. Que é recebida por uma determinada superfície, que no caso aqui estamos falando aí dos painéis fotovoltaicos, levando em consideração aspectos como localização específica, que será no caso a sua região, o ângulo de inclinação e orientação aí desses painéis fotovoltaicos. Então para isso eu vou mostrar aqui uma pequena tabela e uma figura, onde nessa tabela aqui temos aqui todos os estados com os valores aqui de ângulos, que será para a inclinação aí da instalação dos seus painéis fotovoltaicos. Aqui essa figura representa como se fosse aqui um painel fotovoltaico, que eles têm que estar sempre posicionados para a região norte, certo? Com o valor aí de angulação, no caso aqui esse 22,5 graus. Então vamos procurar aqui um estado que chegasse até esse valor aqui próximo. Então procurando aqui, vejam que no caso aqui o Rio de Janeiro seria o estado aí para que você instalasse os painéis com essa inclinação de 22,5 graus. Então vejam aqui que na grande maioria dos estados está em média ali de 15 graus, certo? Saindo aqui um pouco diferente, o Rio Grande do Sul, que ele está com a inclinação aí de 40 graus, você tem que instalar aí, você que é da região do Rio Grande do Sul, tem que instalar os painéis aí com essa inclinação bem maior em relação aos outros estados, certo? Aqui a Santa Catarina também aí, 32 graus, mas os demais ficam nessa média aí entre 20 e 15 graus. Então vamos seguir aqui, falando agora a respeito do FPS, que significa fator de perdas e segurança, necessário para levar em conta a redução da geração de um módulo devido à tolerância. Na sua fabricação ali, os módulos normalmente têm uma tolerância em relação à potência nominal de mais ou menos 3%. A temperatura de trabalho é quase sempre maior do que os 25 graus, que é a condição ali padrão de teste, né? Onde ele foi fabricado e a temperatura que ele consegue entregar e o máximo de potência. Então temos também aí influências de poeira sobre o vidro aí do painel, degradação pelo tempo, presenças de sombra durante alguma parte do dia, desvios na orientação, assim como já falamos, e também na inclinação, e também aspectos aqui devido às percas elétricas na bateria, no controlador e na fiação. Então essa perca aqui será em torno aí de 20%. Então teremos aqui como valor típico de 0,8, que será aí a constante que vamos utilizar ali para fazer o cálculo, né? Encontrar um valor e multiplicar aqui por esse 0,8 aí para compensar esses 20% de perca. Então vamos seguir aqui. Então temos aqui agora esse mapa, que é o Atlas Solumétrico do Brasil, certo? Que é fornecido e você encontra aí facilmente no site do Cresce. Cresce, tanto esse mapa aqui, quanto também aquela tabelazinha que você viu lá da inclinação lá dos painéis, também está nesse site, e é um site bem legal, que ele fala aí todas as coordenadas para que você aplique aí no seu sistema de geração de energia solar off-grid. Então se tiver oportunidade aí, visita esse site aí, ó, Cresce, Cresce, certo? Então aqui temos o nosso mapa aqui, né? Do Brasil, todas as regiões, e vejam que ele está aqui todo coloridozinho, e aqui do lado vai ter uma escala, que vai representar aqui, ó, por cada cor. Então temos aqui, ó, da menor tempo de insolação diária aqui por região, que seria 3 horas, nessas horas aqui de azul claro, até chegar ao máximo aqui de 10 horas, que seria aqui, ó, nesse vermelho. Como vemos aqui no mapa, não tem nenhum aqui dos nossos estados que chegam nem a 9, nem a 10 horas, chegando aqui no máximo até 8 horas, que é a região aqui do Piauí, certo? É um pouco aqui da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, e um pouco aqui da Paraíba, certo? Então eu vou levar em consideração aqui o meu estado, aqui, ó, Pernambuco. Eu moro aqui bem próximo aqui, essa divisazinha entre tá essa partezinha amarela e essa partezinha aqui, ó, meio alaranjada mais escura. Então eu vou tomar como exemplo aqui as 6 horas de insolação diária, para que a gente coloque aqui, então, o HSP aqui da minha região será igual a 6 horas. E vamos lá agora colocar o FPS, né, como vimos lá, que será a constante aqui de 0,8 para compensar aí os 20% de perca. Então vamos seguir, esse valor até aqui, pessoal, fica entre 20% e 30% de perca aí da geração aí de um painel, tá certo? Então vamos colocar aqui como os 20%, certo? Então vamos utilizar aqui para esse exemplo um painel de 330 watts pico, certo? Então vamos deixar aqui esse valor e vamos montar aqui a fórmula para que a gente descubra aí a quantidade de watts hora por dia que será gerada aqui por esse painel. Então a fórmula ficará assim, para descobrirmos aí a quantidade de watts hora dia gerada por esse painel, então teremos que fazer a multiplicação aí pelo watt pico, que é a quantidade de potência máxima aí do painel, vezes a quantidade de insolação de ar aí da sua região, que será aqui o HSP, vezes esse fator aí de perca e segurança, que será aí 20% na perca de eficiência, então será essa constante como falamos aqui os 0,8. Então vamos agora colocar aqui como valores, certo? Para que a gente descubra aí esse valor de watt e hora dia de geração do painel, então teremos aqui 330 vezes 6 vezes 0,8. Então teremos um valor aqui de watt e hora dia igual a 1584 watts, certo? Ou também podemos converter aqui em kilowatt, teremos um valor de 1,5 kilowatt hora dia. Então esse valor aí de 1,5 kilowatt dia será a geração aqui máxima desse painel aqui de 330 watts, já levando em consideração aí todos os fatores, todas as percas que tem aí nesse sistema. Então é legal, caso você está pensando aí em iniciar, então você veja o quanto é que o painel, você fazendo esse cálculo aí, o quanto é que o painel vai lhe fornecer de energia, certo? Você que já tem seu sistema instalado, você pode estar conferindo, pegando esses valores aí, colocando e fazendo esse cálculo e descobrindo se seus painéis estão entregando um valor próximo a esse, ou se tem alguma coisa diferente, se está justamente algum desses fatores influenciando, está reduzindo aí a questão ali, por exemplo, da angulação do painel, a questão do posicionamento, se não está bem direcionado ali à região norte, né? Então peço aí que você faça esse cálculo, deixa aí nos comentários como se encontra aí o seu sistema, ou até que está gerando aí os seus painéis. Então você que assistiu esse vídeo até aqui, se gostou, deixe seu like. Você que ainda não é inscrito e quer continuar aqui no canal aprendendo mais sobre energia solar off-grid e automações que são inerentes ao sistema, então se inscreva no canal, marque a opção de sininho para que você receba todas as notificações de todos os vídeos que eu posto. Um grande abraço e te espero aí nos próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí